Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que cada vez melhores. Olha só, já estamos na metade da semana. Por quê, Tia André? Vamos olhar aqui no calendário? Já está aí 10 de novembro de 2021, quarta-feira. Estamos na metade, então. Então, a Mônica aqui e eu estamos desejando o quê? Um bom dia e uma boa aula. Então, vamos começar? Tá? Então, hoje, nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu preciso que vocês peguem o caderno de vocês. Corre lá, pega o caderno. Lá no caderninho, você vai ver a folha nova lá e vai escrever o cabeçalho do jeitinho que estamos acostumados. Vai colocar o nome da escola, pulou uma linha. A data de hoje já está aí, tá, 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 né? Bonitinho. Pulou uma linha, nome da professora, pulou uma linha, o seu nome. Aí, você vai pular uma linha e vai escrever desse jeito aqui, ó. Ditado animal. E aí, o que vai acontecer? A Tia André vai colocar a imagem de cinco bichinhos. E você vai, no caderno, tentar escrever o nome desses bichinhos, tá bom? E aí, você vai escrever do jeitinho que você der a conta. Pensa na sílaba, vai escrevendo sílaba por sílaba. Ao que terminar de escrever, lê o que você terminou de fazer. Vê se está faltando alguma letrinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, ó, colocou o número um. O primeiro bichinho que você vai escrever é esse. Olha aí que fofinho. Que bichinho que é esse? É uma tartaruga. Então, no caderninho, você vai escrever. Número um, tartaruga. Para o vídeo, tá? Para você poder escrever. Porque a Tia André não pode parar, porque senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Aí, você para, escreve, depois continua o vídeo. Segundo bichinho. Então, pulou uma linha e colocou o número dois. Que bichinho? Olha aí, o Tucano. Então, número dois. Tucano. Agora aqui, número três. Pulou uma linha, colocou o número três. O bichinho é, olha aí, galinha. Então, escreva aí. Ga-li-nhá. Olha o quatro aqui, vai aparecer bem no meio. Bichinho, o número quatro é a coruja. Olha ela te olhando aí, ó. Então, escreva aí. C-O-R-U-J-A. E o último bichinho, número cinco. Olha o pavão. Então, você vai escrever na frente do número cinco. P-A-V-O-N-P-A-V-O-N- Então, eu quero o nome dos cinco bichinhos. Cada um numa linha, tá bom? Aí, agora você pode guardar o caderninho. Depois, se você tirar foto, manda para a Tia Andréia, tá? E vai pegar essa tarefinha aí da folha. Vai colocar o dia de hoje, o mês, o seu nome e o meu nome. E vai fazer o que a Tia Andréia vai ler, ó. Pinte os desenhos iguais da mesma cor. Então, aqui, ó. Tem uma libélula, né? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Então, se eu pintar essa libélula de vermelho, todas que eu encontrar, eu vou pintar o quadrinho dela de vermelho. Aí, eu troco de cor. Eu pego o verde. A joaninha vai ser verde. Então, todas as joaninhas que eu achar vai ser verde. Mas você que escolhe a cor, tá? A Tia Andréia tá colocando só de exemplo. Ah, veio uma abelhinha. Eu quero abelhinha de amarelo. Então, todas as abelhinhas você vai colocar de amarelo, tá? Ah, eu quero a borboleta de azul. Então, todas as borboletas que você achar vai pintar de azul nesse quadrinho. Tá bom? Depois, vamos construir um gráfico? Pinte um quadrinho para cada desenho da imagem anterior. Então, ó. A borboleta você não pintou de azul? Foi, não foi? Então, quantas borboletas você pintou? Você conta aqui. Faz de conta que deu três. A Tia Andréia não vai dar resposta. Fazer de conta. Então, se você achou três borboletas, então, você vai vir aqui na borboleta. Você usou azul, não foi? Então, você vai vir e pintar aqui a quantidade de borboletas que você achou com a cor azul. A libélula não foi vermelha? Então, quantas libélulas você pintou? Então, você vai vir aqui na libélula com o ápio de cor vermelha e vai pintar aqui, ó, quantas libélulas você encontrou. E vai fazer com todos os bichinhos. A libélula, a borboleta, a formiguinha, a joaninha, a abelha e a lagartinha. Depois, agora que você já sabe quanto tem de cada imagem, resolva a operação. Então, aqui você descobriu, né? Então, agora você vai fazer a continha, ó. A libélula menos a formiga vai dar quanto? Lembra que você achou o número aqui, ó? Tem quantas libélulas? Quantas formigas? Se eu pegar a quantidade de libélulas menos a quantidade de formiga, vai dar que número? Então, é isso que você vai fazer com todos os bichinhos. Tem que observar só aqui, ó, o sinal. Temos sinal de subtração, de tirar, né? E sinal de adição, que é de juntar. Então, tem bichinhos que você vai tirar, tem bichinhos que você vai juntar. Próximo teoreto que vocês vão pegar, tá escrito atividade de casa. Observe a quantidade de bichinhos e responda. No jardim tem... Quantos sapinhos tem aqui? Tem grilos. Quantos grilos? Lagartos. Quantos lagartos? Aí vem a pergunta. Quantos bichinhos no total tem no jardim? Então, se eu juntar os sapos, os grilos e os lagartos, quantos animaizinhos eu vou ter? Coloca aqui o número. Se tirarmos os grilos, quantos bichinhos sobrarão? Então, vou contar os sapos e os lagartos, né? Dois. Observe a sequência e pinte de amarelo todos os números pares, né? Então, eu tenho a sequência aqui de 91 até o 100. Nessa sequência, você vai pintar todos os números pares de amarelo. E o número três? Leia, conte as palavras das frases e registre a quantidade. Então, olha lá. O sapinho está até lembrando. Quem me compra? Um jardim com flores. Lembra que a gente vai contar palavrinha por palavrinha. Então, para te ajudar, você vai circulando. Uma palavrinha, duas palavrinhas, três palavrinhas, quatro palavrinhas. Então, nessa linha aqui, eu tenho quantas palavras? Quatro, né? Vai vir aqui e vai escrever o número. E vai fazer a mesma coisa nas próximas linhas. Borboletas de muitas cores. Tem quantas palavras? Lavadeiras e passarinhos. Quantas palavras? Ovos verdes e azuis no ninho. Quantas palavras? Este caracol? Quantas palavrinhas. Muito bem, crianças. Lembre-se de enviar a foto da atividade do caderno. Lembra do ditado e das folhas. Qualquer dúvida, envie a mensagem para a professora. Beijinhos e até amanhã. Beijinhos e até amanhã.